Olha só, gente, eu nunca tinha visto uma história como essa aqui, cara, e por eu ter um canal assim e sempre trazer algum conteúdo pra vocês, mano, eu já vi de tudo, é sério, tudo, coisas boas e ruins, e na moral que essa história aqui começa muito horrível, tipo, o pior absurdo que vocês vão ouvir na vida de vocês, mas ao mesmo tempo, o final, ele é ótimo, mas realmente só o final, mano, porque o começo foi só pedrada. Mas eu tenho uma surpresa pra vocês, pessoal, a Rony Game que foi a primeira patrocinadora aqui do canal, isso é muito da hora, além dela tá patrocinando esse vídeo aqui também, pessoal, ela tá dando a chance de 5 de vocês ganharem 10 dólares sem fazerem nada. Se vocês não sabem, basicamente, com a Rony Game, vocês podem ganhar uma renda extra, assim, baixando lá e juntando alguns centavinhos enquanto tu usa tua internet. Na verdade, também, logo de cara, mano, não é só centavinho, não, porque tu usa meu código e já ganha 5 dólares, então, mano, imagina só 5 dólares no meu código, mais 10 dólares, o sorteio que eu vou contar pra vocês agora. 10 de vocês vão ganhar 15 dólares logo de cara, e já são quase 100 reais, mano, então eu acho que é bem interessante, né? Pra vocês participarem desse sorteio da Rony Game aqui com o canal, cara, que legal, mano, é muito fácil. Obviamente, tu tem que baixar a Rony Game e usar o meu código. Quem já fez isso no passado e já é registrado, relaxa, que também pode participar. E depois, pelo site da Rony Game, vocês têm que convidar 3 pessoas, 3 amigos, pra baixarem a Rony Game e usarem ela também. E assim, tu vai tá concorrendo. Provavelmente, no final desse mês aqui, pessoal, eu vou anunciar os vencedores. Então, na moral, baixa a Rony Game aí, cara, que tu não tem nada a perder, só ganhar. Concorre a esses 10 dólares e mais os 5 que são garantidos. E é isso, bora pro vídeo. Esse senhorzinho aqui, ele se chama Glory. Na verdade, esse é o nome dele na internet, o nome real dele é Tony. E eu não sei muito bem a história do passado, assim, dele, a vida dele mesmo. Mas acontece que atualmente ele é um gamer e bora combinar que isso é bem raro. Alguém de mais de idade, assim, ele tinha 62 anos com essa história que aconteceu. E o que é mais raro ainda é que ele fazia stream. Realmente tentava ter uma carreira nesse meio, meio que se divertindo, na verdade. Ele não tava ali por dinheiro, mas tava tentando ter uma comunidade, eu acho. Bem interessante, né, gente? Entretanto, olha só que loucura. Sabe o Treta News aqui do Brasil? Provavelmente, ele se inspirou nesse canal aqui chamado Drama Alert. E o dono desse canal aí se chama Kingstar. E assim, como eu falei, basicamente, o canal dele é um Treta News, só que da gringa. Só que acontece que certo dia ele postou um vídeo bem pesado mesmo. Sobre um senhor bem de idade. Que ele tinha sido preso porque ele conheceu uma adolescente em um jogo online. E ele tinha feito coisas com ela, sabe? Em resumo, supostamente esse cara aí da foto tinha sido preso por conta disso. E depois liberado. E supostamente esse cara aí seria o Tony. Esse senhorzinho que eu falei aí que tá fazendo stream. E o Drama Alert, ele sempre teve um público talvez meio tóxico. Tem vídeos dele na internet, por exemplo, falando Ah, vamos procurar o endereço dessa pessoa e tal. Então vocês já imaginam que o Tony realmente recebeu uma chuva de comentários muito grande. Até porque o Drama Alert, ele tinha 800 mil inscritos na época. E muitos que viram o vídeo queriam fazer vingança. Porque realmente a história do presidiário lá, cara, era muito complicada, sabe? E essa vingança aí tava sendo feita de vários jeitos. Indo nas redes sociais do Tony, por exemplo, xingando ele. E até mesmo divulgando dados pessoais da família do Tony. Pois é, mano. Doideia demais, sabe? Acontece, gente, que agora que vem o plot. O cara do Drama Alert, ele tava fazendo uma live lá depois de postar o vídeo. E algumas pessoas começaram a falar, tipo, Mano, tu tem certeza mesmo que aquele senhor é realmente quem tu diz ser? E ele começou a ficar meio em choque, porque na verdade ele não tinha certeza absoluta. Acontece que, assim, não tinha sido ele que tinha pesquisado e constatado de fato essas coisas. Ele tinha uma equipe e essa equipe basicamente só mandou o roteiro pra ele e ele gravou, sabe? Também ele tinha bastante credibilidade até então. Eu acho que ele não tinha feito nada errado. Então tava bem tranquilo. O público também confiava nele. Só que daí, ele foi falar com um desses repórteres deles aí. E perguntou, tipo, de onde tu tirou essa fonte? E vocês não vão acreditar, mano. Basicamente, o repórter, com muitas aspas, né? Nossa repórter. Ele só viu a foto do cara que tinha realmente cometido os crimes. E simplesmente pensou. Não sei de onde que ele tirou. Mas e se esse cara aí estiver livre e fazendo stream? Então ele viu o stream do Tony e achou ele muito parecido fisicamente com o cara da foto. E realmente é muito parecido, mano. A semelhança é muito grande. Mas, cara, foi só por isso. Ele simplesmente viu o Tony streamando. Achou parecido e fez um roteiro sobre isso e mandou pro Drama Alert. O Drama Alert não estudou, mano. E postou o vídeo. Meu Deus, parece realmente um combo de irresponsabilidade, sabe? No momento que ele viu que realmente tinha algo errado, ele só foi lá e deletou o vídeo. Só que, pessoal, realmente não foi rápido o suficiente. O Tony já tava realmente sofrendo as consequências. Tipo, estar na internet, mano, jogando joguinhos dele ali e conversando com pessoas. É o que dava pra ele uma motivação muito grande, assim, pra ser feliz. Imagina isso aí simplesmente em segundos, mano, poder acabar. E não é nem porque tu fez alguma coisa de errado. É porque tem um cara aleatório na internet que tu nunca ouviu falar. Simplesmente falando que tu fez uns bagulho absurdo. Ok, from what I gather here, you're saying that finally this guy who posted this video has taken the video down and admitted that what he said wasn't true. Now, everybody in the world knows my real name is Tony Ray Winchester. I'm 62. I'm retired. I haven't got my first social security check yet, but I'll get it soon. See, I would have sat here for the next 10 years because I'm not going to let somebody run me off. Now that the whole thing's cleared up, you guys know I'm a good guy, I'd like to go take a break, wash my face, put some cold water on my face, have a cup of coffee, relax for a minute, and then I'll come back and start tweeting again, or twitching again, okay? I'm not calling him, I'm not telling him my phone number. I don't want that guy to bother me no matter what. I don't want his money, I don't want his apology. Because you know what? I know who and what I am, and my real friends know who and what I am, and they stuck by me. Thank you very much for everything. And don't think I'll ever forget all the nice words you folks had to say to me. Thank you, thank you, thank you. Depois que o Drama Nerd deletou o vídeo, ele também fez uma publicação no Twitter, postou um videozinho lá, e 6 horas depois ele postou um vídeo no YouTube pedindo desculpas. E assim, eu acho que certamente ele só fez esse vídeo aí, cara, se desculpando no YouTube, porque várias pessoas já estavam gravando e falando sobre isso, botando em pauta. Se não, eu acho que ele só ia falar no Twitter, porque realmente foi muito pesado. Ele não ia querer que isso viralizasse, sabe? Mas eu acho que de qualquer forma ele foi sincero no vídeo. Ele admitiu que errou, e ele também queria compensar muito o Tony com dinheiro, ou seja o que for, sabe? Porque claro, mano, não tem compensação à altura nunca, jamais. E como vocês viram, o próprio Tony falou que não queria nada daquele cara. Entretanto, mano, como eu falei pra vocês, essa história aí, pelo menos, mano, teve um lado assim muito bom. Com essa injustiça enorme, o YouTube gringo ficou muito indignado. Todo mundo, cara, fez um vídeo sobre, sabe? Divulgando, falando sobre. E em só um dia, mano, desses 6 mil seguidores, o Tony passou pra 70 mil. Pra vocês terem noção, cara, em vários momentos, também na Twitch, ele foi a pessoa com mais views online. Eu acho também muito interessante, naquele momento, muitas pessoas queriam fazer doações pra ele, sabe? Doar dinheiro, realmente todo mundo gosta, eu acho disso. Mas ele não queria, ele não habilitou a opção. Ele simplesmente queria que as pessoas assistissem ele, se divertissem com ele, sei lá, mano, jogassem com ele. E eu acho isso muito maravilhoso, sabe? Qualquer pessoa realmente iria se aproveitar do momento pra conseguir fazer um dinheiro. E isso nem é negativo, cara, todo mundo precisa de dinheiro e tudo mais. Mas ele simplesmente queria companhia, sabe? Parceria pra jogar e tal, e realmente ele conseguiu. Atualmente, gente, ele tem mais de 300 mil seguidores. E sim, mesmo essa história aí, mano, fazendo 6 anos já, assim, muito tempo. Ele ainda tá bem, ele ainda faz stream. E sim, ainda tem pessoas que acompanham ele. E só, mano, deu uma coisa muito ruim, mas muito ruim mesmo. Saiu pelo menos uma coisa boa. Que ele teve uma carreira, pessoas que conhecem ele, muitas pessoas falando sobre ele. As pessoas realmente conheceram o verdadeiro Tony, sabe? E essa coisa boa aí, cara, sem a coisa ruim, nunca iria acontecer. É claro, isso aí não diminui a coisa ruim, né? O acontecido, o culpado. Mas eu acho que mostra que no momento mais difícil nosso, assim... Pô, mano, ainda vai vir uma coisa boa, sabe? Eu acho que sempre existe esperança. Dá like no vídeo, pessoal. Se inscreve aqui no canal. E vocês viram esse botãozinho aqui chamado Valeu, mano. Tu viu o que acontece quando tu clica aí? Passa na rua ninguém. E é isso. Até a próxima aí. Tchau. 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 Tchau.